É notícia na Paralimpíada de Tóquio. Para marcar o início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021, o Governo Federal, por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, lançou o Guia dos Atletas, modalidades e investimentos federais no esporte paralímpico brasileiro. A publicação apresenta informações detalhadas de todos os 236 atletas brasileiros titulares que disputam as Paralimpíadas no Japão, bem como das 20 modalidades com representantes do país. Trata-se da maior delegação já enviada pelo Brasil para uma edição dos Jogos Paralímpicos Fora de Casa. Outras informações sobre o Guia no site gov.br barra cidadania. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Trata-se da maior delegação já enviada pelo Brasil para uma edição dos Jogos Paralímpicos para uma edição dos Jogos Paralímpicos para uma edição dos Jogos Paralímpicos Fora de Casa.